Oi gente, meu nome é Raquel Kobayashi e já vou logo avisando que se você é uma daquelas pessoas que se assustam facilmente, não assistam esse vídeo. Hoje eu vim contar duas lendas de terror japonesas. Inocente vingança. Diz a lenda que uma mulher japonesa engravidou, mas ela não queria o bebê. E ela fez de tudo pra que aquele bebê em seu ventre morresse. Ela bebeu chá de ervas venenosas, espancou sua barriga, fez greve de fome e de sede para que aquele bebê não nascesse. Mas todos os seus esforços foram em vão e a criança nasceu assim mesmo. Mas assim que a criança nasceu, ela jogou o bebê num rio próximo à casa dela. E ninguém nunca mais ouviu falar da criança. Um belo dia, ela estava colhendo frutinhas na beira deste rio, quando uma força do além a empurrou pra dentro do rio e a correnteza a puxou pro fundo. Mas seis dias depois, ela foi encontrada por um pescador boiando as margens do rio. E o detalhe mais assustador é que haviam marcas de estrangulamento em seu pescoço. E o tamanho e o formato das marcas eram proporcional a mãozinhas de bebê. O nome da segunda lenda é o Espírito da Bola. Um garotinho japonês passeava pelas ruas perto da sua casa quando encontrou uma bola de futebol abandonada. Ele pegou a bola e começou a brincar, até que deu um chute mais forte e a bola acabou entrando pela janela da casa do vizinho, quebrando o vidro. Essa casa já estava abandonada há mais de três anos, mas ele resolveu entrar lá pra pegar a bola. O local era completamente escuro e medonho. De repente, ele ouviu um barulho e quando ele olhou, era a bola rolando em direção a um dos quartos dessa casa. Ele foi atrás da bola e quando ele chegou na frente da porta de um dos quartos, percebeu que havia uma mensagem escrita na parede, bem grande, e escrita a sangue. E a mensagem dizia, Ixônia Sobou, que significa, vamos brincar juntos. O menino ficou tão assustado que ele saiu de lá correndo e nem se lembrou de pegar a bola. Deixou a bola lá mesmo. Só que naquela mesma noite, de madrugada, ele foi acordado com um barulho de bola quicando. Então, quando ele olhou, era a tal bola que estava quicando no chão ao seu lado. O menino assustado pegou a bola e jogou janela fora. Depois desse dia, o menino começou a ficar doente e cada dia ele piorava mais e mais. Ele piorou tanto que nem conseguia sair da cama. Então, a sua mãe que cuidava dele, um dia, resolveu fazer uma limpeza no quarto do menino. E aí, ela achou uma bola estranha, que ela nunca tinha visto, embaixo da cama dele. Como ela nunca tinha visto aquela bola, ela achou muito estranho. Quando ela pegou a bola, percebeu que havia algo dentro da bola. Então, ela decidiu abrir a bola e descobriu o que tinha lá dentro. E lá dentro havia ossos humanos. Os vizinhos acham que os ossos pertencem ao filho da vizinha que morava na casa abandonada ao lado. Na época que ela abandonou a casa, o seu filho estava desaparecido. Então, a mãe do menino e os vizinhos enterraram os ossos num funeral digno. E o menino que estava doente, melhorou. Mas ele nunca mais quis brincar com bolas. Se você gostou desse vídeo, dê um like e inscreva-se no meu canal para mais. Abraço.